Auto Show Expo Center Norte, hoje dia 31, 31 de março 2024, domingão, em que 10 horas da manhã o sol tá a pino daquele jeito, a temperatura tá bruta, beleza? Como é você o cara que vem de carro? Rapaz, é um palhaço mesmo, domingão, maravilha, domingo de Páscoa, você aí na sintonia, receba as nossas, nossos queridos cumprimentos, uma ótima Páscoa pra todo mundo com saúde, que a ressurreição traga um renovar pra todo mundo com saúde, com proteção, com sucesso. Num domingo excepcional, cumprimentamos o nosso parceiro, Fausto Fazan, bom dia. Boa Zé, boa, tô aqui, cheguei um pouquinho atrasado que tava atendendo um cliente lá na central de atendimento, mas tamo aí, ó, o solzão tá bonito, tá gostoso, domingão de Páscoa, espero que você coma bastante chocolate, mas antes de comprar o chocolate, bora comprar carro. Beleza, beleza, bom dia Marcos Camargo, meu querido amigo, deve estar na sintonia, bom dia nossa querida Renatinha, que deve estar comendo churrasco lá pro lado do sul, Santa Catarina, o pessoal já tá armando, já tá armando. Bom dia, meu querido Caio Portari. Bom dia Zé. Você tá bem garoto? Tô bem graças a Deus. Semana boa? Bem graças a Deus também. Maravilha, então vamos vender carro? Bora. Tá na hora, você que tá na sintonia, ótimo domingo pra você, vambora? Vambora. Peraí Zé, deixa eu ser bonito. Vai deixar o bonito. Ei, ei, que negócio hein? Tô. Ah, 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 ah. É de alto. Beleza, vamos vender. Faço fazer? Faço cinco depois é você. Audi A3 1.8 aspirado completo manual. Ano 2000, 141 EKM, 25,800 só, pra levar o carro do Gil. Audi A3 1.8 aspirado completo manual. Paga só 25,800, pra falar com o Gil, anota aí, 9, 9, 4, 5, 4, 9, 6, 5, 4. Fala com o Gil, boa sorte garoto. Audi A3 pra você, 25,800 só. Tá conservado o carrinho. Beleza? É uma ótima oportunidade pra você. Fiesta? Vambora de Fiesta. Virou, 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 virou. Fiesta Class, 1.6 flex, 2011, 57 EKM, preço, 33,900. Olha aí o contato do proprietário pra você, 9, 96244436, completasso Fiesta, 1.6 flex, pra você, um preço bom, 33,900, pelo ano, 2011, tá bom demais. Mas, boas ofertas, olha lá, documentação toda aqui, aprovado, o cautelar. Beleza, vou já, vou já por aí. Vamos mostrar aquela Duster ali? Já fez? Beleza, então, vambora. Fiestinha, Fiesta, Fiesta, Fiesta na área. Senhores compradores, para Ford, Fiesta, esse também é 1.6 completo. Tá escrito ali, leilão, Mário, o proprietário. Informando que o exemplar é 2014, 68.000 EKM, preço, 29.900 só. Mário, o proprietário. 011-9-4759-9609. Domingão de Sol, é Páscoa. E as ofertas estão por aqui. Boa, boa, boa. Vietti Fiorino, passei, passei. Fiorino Endure-se. Essa é uma Evo 1.4, versão flex, completa, chave reserva, manual. 2022 é o ano, 89 EKM, preço, 89.900. Rubens é o proprietário, IPVA, tá pago. 2024 você leva, falando com o Rubens, no 011-9-4966-0393. Boa sorte para o meu querido Rubens. Um ótimo exemplar, tá aí. Interasso para você. Paga 89, vai trabalhar. Boa. Civic, bora de Civic. Onde? O branco. Tá um bambora. Falou, tá falando. É Honda Civic chegando por aqui. É um EX-L 2021, 85 EKM, preço, 120 mil. Antônio é o proprietário. Para falar com o Antônio, você diz que aí 011-9-9625-5402. Honda Civic EX-L. O Caio tá mostrando pra você, conservadíssimo. Um lindo exemplar com a roda bacana. Olha só. De qualidade. Exemplar muito especial pra você. Vambora aqui? Então vambora de Corolla, Corolinha. Tudo certo? Então tá bom. Corolla GLI, automático 3. Quatas pagas. Ah, é o IPVA. 2016 é o ano, 82 EKM e o preço. O seu José tá pedindo 74 só. Pra falar com o seu José 011-9. 9707-9304. Fechou a cota, passa a régua. Fausto Fazan, impunha ele, manda ver. Segurando no cabinho do Zé Maria, a gente continua trazendo pra você muitos carros, muitos veículos. E a gente vai com esse aqui, que é sempre uma ótima opção de compra. Diga. Domingo que vem não tem feira. Ah, que peninha. Domingo que vem não tem feira aqui. Mas lá no ABC, tem então, você pode pegar a sua viatura. Vai se dirigindo à Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André. Bem pertinho do estado do Santo André, lá do Ramalhão. Então você pode ir pra lá que semana que vem é só lá. Na outra semana volta nos dois lugares. Mas por enquanto, só lá na semana que vem. Beleza? Eu tenho um Onix LT 1.0 completo pra vender pra você agora. Ele tem nota fiscal, tem chave reserva manual, o IPVA tá pago. Rodou 108 mil, mas o preço é 38. 2014 é o ano dessa máquina. Edivan é o proprietário, o telefone dele é o 9516717219. 951671721. Pergunte. Dizem as más línguas que é bom. Precisa perguntar pro seu Pedro. Entre em contato com o seu Pedro e pergunta pro seu Pedro. O Quid é bom? Ele responde pra você. Fiat, não é Fiat, é Fiat, Honda, Fiat. Ano 2014, 95, 800 rodados. 45 mil é o preço dessa máquina. O Everson, que tem a letra muito bonita e muito desenhada. Tem, atende no telefone 933-447182. 933-447182. Bem bonitinho. O Matheus quer aquele, se o Matheus quer, vamos dar o que o Matheus deseja. Matheus, esse Creta vai ser seu, ó. É um Creta 1.6, 16 válvulas, atitude, único dono. Coro e multimídia. 2020 é o ano, 44 mil foi o que rodou. Preço é 87? Chega nos 85, cara. Chega nos 85 que eu escutei, 85. 86 mil você consegue negociar com o Ricardo. 9, 999-9458-58. 9, 999-9458-58. Aqui marca 87. Isso não te pertence mais. 86, fecha com o nosso amigo Ricardo. O que mais? O que mais? Bola de jipe. Bola de renegade. Olha que bonitinho o renegade. Esconde isso aqui, assim, deixa eu esconder essa camisa que é feia e a gente só mostra daqui pra cá. Renegade, o Zé ficou bravo, ficou bravo. Essa pode, ó. Essa camisa pode, ó. Olha que coisa mais bonita. Unidos de Vila Maria na área, grande abraço pra galera da Vila Maria. É um renegade 1.8 automático 19, 20. 28 mil rodados, tá novinho, novinho. Era 76, 74,5 é preço. José Augusto é o proprietário 9, 40, 16, 64, 22. É 22 ou é 21 o fim do telefone? É 21. 21, 21, 9, 40, 16, 64, 21. Bora com mais, bora com mais. Renault, Quid, ai, 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 agora vai. Renault, Quid, Life, ano 2019, modelo 2020. 126 mil rodados, 38 mil é preço. Antônio, o Quid é bom. O Quid é bom. 976-87-4499. Todo inteirinho, revisão na concessionária. O carro do Antônio tá inteiro pra você. Renault, Quid, Life, 19, 20, 126 mil rodados. 38 mil é preço. Antônio, 76, 87, 44, 99. 976, 87, 44, 99. Bora pra mais. 1.6, todas as revisões da concessionária. 2019 é o ano, 112 mil rodados. 76 mil e 500 é preço. É o carro da Carmen. Você que tá... Ô, Carmen, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vamos baixar mais esse preço. Vamos embora pra casa cedo. 75? Não, meu amor, não dá, não. É 83 de tabela. Quanto você chega nele? 76. 76. Já tiramos o quinhentinho, já paga a documentação. A Carmen sempre vende bons carros pra você aqui no ferião. Tá aqui há muito tempo. Atitude 1.6. É um Creta preto lindo. 2019, 112 mil rodados. 76 mil. Ela fecha com você. 9, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 9. 9, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 9. Todas as revisões da concessionária. Isso mesmo. Maravilha. Bom domingo pra você. Boa Páscoa, viu? Bora com uma... Vamos trabalhar? Ou vai ficar aí com a Dona Miriam? Dona Miriam já fica fazendo massagem nas costas do homem. Ele tá na sombra. Vou te contar, viu? Bora trabalhar. Seu bicudo. Dona Carmen. Tranquilo, é bom te ver por aqui. Ótima Páscoa. Pra nós todos. Maravilha. Bora. Bora, meu querido. Oi, pedido? Pedido da audiência. Você que tá na sintonia pediu o Honda. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Honda HRV-XL. 2018 é o ano 68. É KM. Preço? 98 mil. Cravado um em cima da outra. Fala com o Sidney. O Sidney atende você. Agora, no nome 86261438 e tem o Dito. Honda pra você que tá na sintonia. Pedido? Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Vambora. Vambora de estradinha. Estrada é carro pra trabalhar, pra ser vendido agora. Bom dia. Bom domingo pra você, meu garoto. Seu nome? Daniel. Daniel. O Daniel tá muito mordido. Porque tá doido pra ir embora comer o macarrão na mama. Daniel! Ele trouxe uma estrada 2021. 46 EKM preço. 67,900. Faz 67, tira esse 900 duro. Se vier agora com o dinheiro na mão. Agora faz. 67 pra você. 900 foi. Viajou. Fala com ele agora no 011 9 4107 9465. Daniel. Repito pra você. 011 9 4107 9465. Daniel. Boa sorte. Boa sorte, parceiro. Bom domingo. Vambora. Vambora. Oi. Feira até que hora hoje? Oi. Feirão até as 13 horas. Ô dona Carme, cuidado com o Miltinho, hein? Cuidado com o Miltinho. Não tem nem placa. Como é que quer vender? Como é que quer vender? Não tem nem placa. Aí dificulta. Aí força a amizade. Só falar. Seu nome é somos nós. Somos nós. Beleza então. Valeu, valeu. Faz aqui. Esse aqui tá com placa. Tem gente que já vendeu. Tem gente que tá chegando no Feirão. Nós temos aqui um. Montana, Montaninha. 1.4 RS. Documentação tá em ódio. IPVA tá pago. Quer moleza mais? Vai, vai, vai. Não vou nem falar. 2017 da Montaninha. 109 AKM. Preço. 46,900. Carro particular abaixo da tabela FIP. Sérgio é o proprietário. Olha só. Pra falar com o Sérgio agora e mandar um Pix pra ele. 0, operadora 11. 9. 7,6. 7,8. 9,7. 3,2. Repete, Zé. 9. 7,6. 7,8. 9,7. 3,2. Fala com o Sérgio e leva. 46,900 no pique dele. Fechou, garoto? Boa, boa, boa. Já chegou o compradora lá. Coisa boa, coisa boa. Bora, bora, bora. Bora vender? Esse é um Nissan. Nissan. Som, CD. É o Marte. Marte, mas não tá anotado aqui nada. Então, dificultou, pegou. Aí você me judiou. 2019, 55 AKM. 43,900 é preço. O IPVA tá pago. Pneus novos. Sérgio é o proprietário. 0,11, 9. 7,6. 7,8. 9,7. 3,2. Tá aí pra você, Nissan Marte. Documentação redondinha ali. Bom domingo, boa Páscoa. Valeu, boa sorte. Mais um só. Vambora. Falsfazan, tá tudo certo aí, meu filho? Sportage. EX2. 2019. Aceito troca. 115.900, abaixo da tabela FIC. Negociava esse preço. O Eliton é o proprietário. 0,11, 9. 5,9, 0,9, 5,5, 5,5, 5. 0,11, 9. 5,9, 0,9, 5,5, 5. Mais um, Fausto Fazan, e depois é você. Oi? Na caminhada. Qual o recado da semana que vem? Recado da semana que vem é com o Faustão. Bora. Tá vendo? Era pra ele. Oi, meu Deus. Semana que vem não temos verão Auto Show aqui no Expo Center Norte. Você vai se dirigir à Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André, lá no Shopping ABC. Juro que vou tentar me controlar. Quando eu pego o microfone, meio que desabo o disjuntor e sai falando besteira. Mas eu vou tentar me controlar pra... Vamos lá, vamos lá. HB20. Esse é o Hyundai HB20 2017 com 93 mil rodados. 45,5 é preço. É o carro do Antônio. Você fala com o Antônio no 951048359. 951048359. Vai na sequência? Vai na sequência? Então vamos lá, vamos lá. Mais um Onix. Esse carro é muito legal porque ele é bonito, confortável, é bom de manutenção, é uma ótima opção de compra pra você. Esse é um Onix LT 1.4 2014. 122 mil rodados, 38 mil é o preço que tá sendo pedido nessa máquina. 986533184. 986533184. Vamos lá, EcoSport. Ele tá dando um trato, tá deixando ainda mais bonito. Aí com esse trato o carro tem um valor diferente, hein? Ei, garoto! EcoSport Freestyle 1718. 28 mil e 400 rodados só. FIP manda 67,800. Nosso amigo Hélio vende pra você por 63. Olha que bela máquina. 28 mil e 400 rodados só. E o telefone do nosso amigo Hélio é 997820247. 997820247. Bora pra mais, bora pra mais. Tô na sequência. Vou chegar aqui nesse Fox. Olha que Fox bonitão. É um Fox Trendline 1.6 2016. 147 mil rodados. 43 mil é preço. É o carro do Edson. O telefone do Edson é o 99637337. 99637337. Bora pra mais, bora pra mais. Eu tenho pra você um carro pra família toda. Roda bem espaçoso, com porta-malas enorme. É um Fiat Palio Weekend. Esse aqui, ó. Segundo dono. 2.016, 120 mil rodados. 38.500 reais. É preço. O Diego pede pra você ligar no 959706674. 959706674. Bora pra mais. Vamos pra Captur. Olha que carro bonito pra você. Não é um carro tão comum de você ver. Não é um carro tão comum de você encontrar no feirão. Mas é sempre um carro que todo mundo acha muito bonito. Captur 1.6 automático. Única dona 2018. 47 mil rodados. 73 mil é preço. E IPVA tá pago. 967439937. 967439937. Bora pra mais. É uma Tiguan. Olha que bela máquina pra você. É uma Volkswagen Tiguan 2012. TSI 4x4 com pacote prêmio. Ou seja, tá completinha. 117 mil rodados. 62 mil é preço. O Edivaldo atende você no 975503019. 3019 ou 3014? Então vamos lá. 3014. 975503014. A gente entende. Ficar perto do Zé Maria e a pessoa fica emocionada. É normal. Celebridade é assim mesmo. Olha que lindo que tá esse Sandero. É um Sandero completo com câmera de ré. É um Expression 1.0 2014. 230 mil rodados. Tá inteiro, viu? Linda, linda, linda essa cor. É o carro do Roberto. Tá com cautelar 100% aprovado. do IPVA pago e documentação em dia. O Roberto atende você no 947038924. 947038924. Bonita! Esse aqui é... Bora, mais um baratinho. Mais um com preço lá embaixo. É um K-Street com direção hidráulica, vidro, trava, câmera de ré. 2010 é o ano. 185 mil foi o que rodou. 15,5 é o preço que o René tá pedindo. 97305-6773. 97305-6773. Ele tá aqui. Ele podia estar no Box BBB, mas está aqui. O Sandeirinho também. Lá no Box BBB, você vai encontrar veículos de até 35 mil reais. O ingresso pra você entrar, você que vai vender, é mais barato. E são veículos todos nessa faixa de preço, no máximo até 35 mil. Mas... Não aparece na live. Aí você tem que ir lá pra ver, tudo tem de bom. Aliás, falar em aparecer na live, depois a gente vai fazer um ali que é um clássico lindo aquele lá. Não pode faltar, né? Bora nesse aqui? E aí, surpresa pra você que logo, logo vem. Esse é um Suzuki S-Cross 1.4 Turbo. 1718 é o ano da criança. 64,350 foi o que rodou. 87 mil é o que vale essa máquina. É o carro da Erika. A Erika atende você no 48. Veio do Paraná pra vender carro aqui. 4899403664. 489999403664. Bonito carro, banco de couro, não é? Você que é, Erika? Veio de onde, Erika? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Sou aqui de São Paulo mesmo, carro de São Paulo. O telefone que é de fora. Maravilha. Carro confortável, gostoso. Quanto tempo você tá com ele? Eu tô com ele há três anos e meio. Maravilha. Boa sorte, parabéns pelo carro, viu? Vai vender porque o carro é bonito, tá inteiro. Banco de couro, caprichadão pra você. Bora trabalhar? Ou vai sobrar só pra mim e eu que vou ficar tostando nesse sol? Queima gordurinha. Queima gordurinha? Então vamos pra mais um. Bora pra cá? Então vamos com esse aqui, ó. Esse é um HB20, mas esse é um HB20 sedã completo. 18, 19, 179 mil rodados. 62 mil é preço. É o carro do Wilson. Só que o Wilson não... Ah, tá aqui, tá escondidinho. 9, 9, 6, 3, 4, 0, 7, 13. 9, 9, 6, 3, 4, 0, 7, 13. Bora pra mais um sedã. Nesse aqui? Então vamos nesse sedã lindo, lindo, lindo. Que é esse Corolla XEI automático. Ano 2019 com 200 mil rodados. 46,5 é preço. Bigode. É o próprio dono do carro. O bigode fala com você no 9. 9, 5, 6, 6, 4, 5, 13. 9, 9, 5, 6, 4, 5, 13. Bora pra esse sedã também? Não, esse não é um sedã. O hatch é um Corsinho. Corsinha hatch premium 1.4. Carro bom, viu? Já tive um Corsa, gosto muito. Tem direção. Vidro, trava, som, alarme. PVA tá quitado. Tá inteiro o carro do Kleber. 108 mil rodadas num carro 2010. É pouco. Rodou pouco o carro do Kleber. 31,900 é preço. É uma ótima opção de compra pra você que não quer pagar muito caro num carro completo. Corsa hatch premium 1.4. Vidro, trava, som, alarme, direção. 31,900 é preço. 9, 9, 9, 3, 5, 13, 6, 6. 9, 9, 9, 3, 5, 13, 6, 6. Sedãzão. Esse não tem cara de tiozão. Você tem cara de tiozão. Mas esse não tem cara de tiozão. É um Nissan Sentra 2.0. 2.009 é o ano. 106 mil rodados. Também rodou pouco. Carro 2.009. 106 mil rodados. 21,900. Tá aqui. Pode ser o daqui? 21,900. Aí você atenta pro detalhe. É um sedã grande, confortável. Esse é manual. Mas ó, banco de couro, 21,900. Só aqui no feirão você encontra raridades assim. 9, 9, 7, 8, 4, 0, 2, 8, 3. 9, 9, 7, 8, 4, 0, 2, 8, 3. Tem o telefone e só não tem o nome do proprietário. Mas até aí, vida que segue. Bora. Vamos de bichaninho. Vamos de bichaninho. Você mandou, vamos que vamos. Eu não sei nem o que é um bichaninho. Mas que eu vou, eu vou. É um miau. Fazendo um miau. Quem que é o miauzinho? É esse aqui. Meu amigo, o seu domingo vai mudar a partir de agora. Por quê? Porque você vai encher a sua tela. Essa raridade. Essa máquina maravilhosa. Isso aqui, meus amigos, senhoras e senhores. É exatamente um Jaguar. Jaguar Daimler. Lindo, lindo, lindo. Motor V8. Absolutamente inteiro. Os detalhes desse carro em madeira é uma coisa maravilhosa. Dá uma ligada. O Caio vai mostrar pra você a grossura do banco. Vê se você passa nervoso num carro desse. Esse carro aqui é maravilhoso. Lindo. Absurdamente confortável. Inteirinho, inteirinho. Olha o tamanho do motor disso aqui, meu amigo. Tem que comprar um... Fazer um quarto especial só pra botar o motor. Porque a coisa é boa demais. Isso não ronrona. Não é. Isso não ronrona. Isso aqui é uma coisa do outro mundo. Pra colecionador, é uma coisa... Ó, detalhezinho. O proprietário tá aqui. Seu nome qual que é, amigo? Labate. Labate. O Labate tá aqui com esse boné feio pra caramba. E ele tá mostrando os detalhezinhos do carro pra você. Tem uma oficina dentro do motor, filho. Original, hein? Tudo original. É maravilhoso. Quanto tempo você tá com esse carro, Labate? Quanto tempo você tá com esse carro? Tô com ele há dois anos. Dois anos. É maravilhoso. É um Daimler V8 98. 45 mil rodados. 350 mil. E vale cada centavo. 94775-6234. 99494775-6234. Raridade maravilha de carro, hein, Labate? Parabéns, porque isso aqui realmente é tratado com... Era do consulado britânico. E era do consulado britânico. Cadê o Caio? Caio, vem mostrar. Sobe um pouquinho aqui e sobe, ó. Era do consulado britânico esse carro. Não é qualquer coisa, meu amigo. Isso aqui... Não é a rainha lá. Ah, deve passear um desse. Maravilhoso. Parabéns pelo carro, Labate. Coisa maravilhosa. Até desencanei agora. Vai no Sorocaba com um desse. Vai bem? Nossa senhora, daqui em Sorocaba eu faço em 20 minutos, fio. Oxi. Com um V8 nesse. Eu só não sei como é que eu vou pôr gasolina. Mas que que vai, vai. Hilux CD 4x2. Ela é flex, é automática. FIP manda 110. O meu amigo que não deixou o nome, mas tem muito dinheiro no bolso. Baixou para 98. Tirou 12 mil reais. Deu 10% de desconto na lata. Hilux CD 4x2. Flex, automática 98 mil. É preço. E o telefone é o 940018556. 940018556. Bora para mais. Bora para mais. E o Zé não trabalha mais mesmo. Cadê? Vai aonde? Vamos para onde? Aproveita a caminhadinha. Recados novamente. Vamos reforçar. Semana que vem. Não teremos feirão aqui no Lar Center. A semana que vem vai acontecer um evento muito grande. Vão utilizar o espaço. Não estaremos aqui. O Colas vai trabalhar dobrado. Vai lá no Shopping Santo André. Fala com o meu amigo Rick Colavito. E ele que vai estar trabalhando. Hã? No ABC. Shopping ABC. Avenida Pereira Barreto, número 42. É lá que você vai encontrar o feirão. Outro show que vai acontecer normalmente. No outro domingo, dia 14. Aí sim você... 13 ou 14? Não precisa decidir? Não é 14, 14. 14. 14. É que nossos informantes mandaram errado. É, né? Mas de qualquer maneira, no outro domingo. E não nesse primeiro ou no segundo a gente volta. Se não é 13, é 14. Vai mandando aí. Que beleza. Vai em qual? Vai na René? René. Então bora na René. É uma René Gage. 1.8 flex completa com pneus novos, multimídia, com câmera de ré, bancos de couro e mídia. Único dono, carro em ótimo estado. 60.900 foi o que rodou. 73.000 é preço. É o carro do Wagner. Esse carro é no 2020. É uma René Gage bem bonitinha pra você na cor branca. 954-41-6157. 954-41-6157. Diga. Boa. Se você entrar no autoshow.com.br, você não confia nem em mim, nem no Caio. Vai lá e resolve isso de uma vez só e mata a sua dúvida. Bora pra esse sedãzão maravilhoso. É um Corolla XEI 2.0-16-17. 205 mil rodados, 88 mil é o preço. E o Fernando tá vendendo esse carro pra você pelo 992-81-61-60. Às vezes a gente pergunta, mas dá uma olhada nas letras que os caras colocam. É difícil. A gente sofre aqui. Já fazemos uma campanha há muitos anos que quando a pessoa entra na porta, no caixa do feirão, que ele ganha um livrinho de caligrafia e vai treinando, mano. Mas isso já é pedido desde a época de antes da Fórmula Indy lá no Anhembi. Você não tem noção. Fox 1.6 e Motion completo. 2013 é o ano, 137 mil rodados, 32 mil é preço. E quem vende pra você é uma dupla sensacional, Mara e Magno. Ó, Mara e Magno, Magno e Mara. É o Magno e a Mara. E aí você compra com qualquer um deles no 9409-2301. 9409-2301. Bora pra mãe? É a dupla MM. Eu vou contar um negócio pra você. A sua vida tá fácil. Ó, olhem para a cena. A dona Miriam tá atrás dele só assim, na massaginha, cuidando da pessoa. E ele tá na sombrinha. E aí, ó, né? A celebridade é outra pegada, mano. O Zé Maria já está na fase de exigências. Ele pede lá na rádio-feira que tenha duas toalhas brancas e uma garrafa de champanhe. Dez já... Já pediu dez brancas. Brancas. No louco do Santos, que ela assinou pelo Vene. Tá vendo? Tá sim. Tá sim. Celebridade é assim. Ai, meu Deus. Eu chego lá um dia. Chevrolet Spin LT manual. Passagem por leilão. 38 mil é o preço que o José Roberto tá pedindo. Ele é ano 2016. 128 mil foi o que rodou. Quer entrar em contato com o José Roberto? Quer tirar as dúvidas sobre essa passagem de leilão? 995-663-084. 995-663-084. Bora pra mais. Deixa brigar, deixa brigar. O que que tá rolando? Já vendeu? Fechou? Vamos biliscar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Vendemos já? Já foi. Vendeu pelo preço que pediu? Deu uma choradinha? Deu uma choradinha. Mas valeu a pena. Primeira vez que você vem na feira? Não, todo mundo que tô aqui. Maravilha. E você também já... Figurinha carimbada. Primeira vez aqui. Primeira vez que veio aqui, seu Hélio. E gostou do negócio? Fez um negócio bom? Foi rápido. Maravilha. Bom negócio no domingo pra vocês, viu? É isso aí, ó. Mais um que foi embora. Mais um que vai pra casa a pé. Esse já foi feito, patrão? Outra ali, a gente só. Então vamos, então vamos ali, ó. Ali é pra você fazer papelzinho colorido, fio. Aí não é só pra você passear. Esse é um carro pra você ganhar dinheiro. Esse aqui é um Fiat Fiorino. Fiorino. Não, é uma estrada. Segundo dono fiscal, nota fiscal, chave reserva. É uma estrada. Endurance 1.48, válvula flex manual, completa, cabine simples na criança. 22 é o ano dela. 80 mil foi o que rodou. 66,5. É preço, tá 9 mil abaixo da FIPE. Esse é o carro do Nilson. Ele atende você no 933-760-658. 933-760-658. Esse é carro bom pra você fazer dinheirinho, primo. Vai pegar o carro, vai trabalhar e vai fazer dinheiro. Bora pra lá? Então vamos. Vamos fazer o seguinte. Diga. Vai encerrar com a vaga VIP, mas vai fazer aqui, ó. Vai encerrar com a vaga VIP, mas vai fazer os últimos carros aqui. Boa. O que é a vaga VIP? Se você achar, ó, tá vazio, não. A vaga VIP não está vazia. O lance é o seguinte. No feriado, pessoal, vem um pouco menos mesmo. Mas aqui é uma vaga diferenciada. Você vê o meu amigo ali, tá sentadinho, tá na sombra, cadeirinha, pá. Então, quer dizer, tem um quê a mais no negócio e por isso que o pessoal acaba optando por vir pra cá também. Bora com mais um? Oi. Pula, quem faz depois? Então vamos fazer depois. Então vamos pra lá. Vai pra lá e volta. Então você é a vaga VIP. Exatamente. Então, ó, pra você dar uma olhada, do lado esquerdo está a nossa vaga Plus, que é onde você aparece na live, onde você tem um espaço bacana. Aqui na vaga VIP, além de tudo isso, você tem uma mesa, cadeira, uma sombrinha, pra ficar na boa, sossegado. E se não tem carro? E se não tem carro? É porque já foi embora. É porque já foi embora. Claro, já vendeu. Exatamente. Porque dá uma olhada, ó. Tá tudo encostadinho, tudo foi mexido. O pessoal veio, já vendeu e foi embora. E aqui você vende ainda mais. Vende ainda mais do crime ali da cervejinha. É, já deixaram a cervejinha lá. Eita, nós. Bora. BM assim, logo de cara? É, logo. Então vamos. Olhe pra mim. Feio. Bonito. Aí até eu fico mais bonito, Fiote. Numa BMW X6 4.4. 2011 é o ano. 74,900 rodados. 120 mil é preço. Precisa falar muito que é uma BMW 947460812. 947460812. Tem produto que a gente fala que não precisa nem falar muito, que ele se vende sozinho. É uma BMW. Daí pra frente é contigo. Diga. Toro é um carro que todo mundo gosta. Não tem muitas na feira hoje. Hoje tá com poucas. Então o meu amigo aqui vai vender o dele rapidinho. É uma Toro Freedom. É ano 2017. 102 mil rodados. 80 mil, né, amigo? 80 mil é preço. 985093... Tá faltando o número no telefone. Passa o telefone pra mim. 980509320. 98050... 9320. Tomou café da manhã? Já tô bem. Tá tranquilo? Almoçou? Porque comeu um monte de letra aqui, viu? Comeu um monte de letra. Faltou um zero no 80 mil. Faltou... Ah, tá o importante que tá todo mundo feliz e a gente se entendeu. Mais um Quid. Só pra me cutucar. Esse é um QuidZen 2022-2023. 55 mil rodados. 48,5. É preço o carro do Widsney. O Widsney vende o carro pra você pelo 953-847-689. 953-847-689. QuidZen 2022-23. 55 mil rodados. 48,5. É preço e ele aceita a contraproposta. Bora pro HB20. Esse é 22. Esse aqui também é do Widsney. É um HB20 revisado. Sense 2021-2022. 70 mil rodados. 50 mil e 58,5. É o preço que ele tá pedindo. 953-847-689. 953-847-689. E esse carro tá bom. Tá pronto pra ir embora. Até sem o freio de mão já. Vai atropelar o Caio. Cuidado. Mais um Quid. É hoje. Quid. Esse é o Renault Cui de 2018. 41,500 rodados. 38,5. É preço. O Isaac atende você no 999-78-6240. 999-78-6240. Renault Cui de 2018. 41,500 rodados. 38,6. Dá pra baixar, não dá? A gente chega aí nos 37. 37 e fecha. É só entrar em contato com o nosso amigo Isaac. Preço baradinho, primo. Bora pra mais um. Opa. Cadê o muso? Vamos trabalhar, não? Olha a pinta da pessoa. Eu vou te contar o negócio. Você é um linguarudo. Você já foi mais do meu. Você é um linguarudo. Olha lá pra você. Fiat. É uma Fiat impecável. Ótimo estado. 2012. 134,000 KM. Olha só. 39,800 é preço. Fiat. Que Fiat é esse? 5,800. 5,800 é o 500. Fiat 5,800. Aí pra você. Impecável. Manual. Chave reserva. Ótimo estado de conservação. 2012. É o ano 134,000 KM. Preço 39,800. Leva embora um 5,800 maravilhoso. Documentação toda em ordem. Tem aqui o histórico do carro. 0,11, 9, 4, 7, 8, 1, 0, 3, 5, 8. E tenho dito. Boa, boa, boa. Jacaré na Lagoa chegando por aqui. Um. É um Voyage. Esse é um Voyage. É um Voyage. Sedã. 1,0 flex. Direção hidráulica. Vidro elétrico. Trava. 2,11, 134, 27, 900. 0,11, 9, 4, 7, 8, 1, 0, 3, 5, 8. Um Voyage pra você. Ótimo estado. Documentação bacana. Tá todo em ordem. Voyageão inteiro. 1,0, 2011. Leva por 27,900. Boa, boa, boa. Vambora, vambora por aqui. Mais uma oferta. Estamos falando de... Ninguém escreve mais qual é o carro. Só pra dificultar. Rapaz. É um Onix 1,0 completo. Seis marchas. Pneus novos. Impecável. Abaixo da tabela FIP. É, rapaz. Aí o cara pode facilitar pra quê? Vamos complicar. É, 2017, 58 EKM, 45,5 é preço. Pra falar com o proprietário, o Onix é 0,11, 9. 9,4, 1, 0. 2, 8, 1, 5. Pra você tá aí o Onix. Preço bom. Boa. Vamos de vaga VIP. Vamos falar de VIP. Galera da VIP, chegou a hora. Jeep Renegade, Renegade na área. É um Longitude versão automático 2017. Rodrigo, é você? Bom dia. Boa Páscoa, Rodrigão. Valeu. O Rodrigo tá oferecendo um Renegade Longitude automático 2017. Rodou R$ 119,972. Preço final de venda, R$ 68,00. Pergunta discreta. R$ 67,00 fecha? No dinheiro? É só discar agora. Ele fez R$ 67,00. Rodrigo, você fala com ele no 011, 9. 69, 69, 68, 68. Ô, Panguão, se você não gravar esse, não tem jeito. Olha aí. 011, 9. 69, 69, 68, 68. Fala com o Rodrigo. Ele fez R$ 67,00. Bom domingo, boa Páscoa. Valeu, garoto. Boa, boa, boa. Raridade. Tá aí um Elite. Zafira Elite. Zafira Elite. Chevrolet Zafira, 2010. 155 EKM. Preço? Só a bacatela de R$ 37,00. Você leva um carrão conservadíssimo. Chevrolet Zafira. Fala com o proprietário. Olha aí. 011, 9, 8, 1, 07, 2, 1, 5, 4, 37 mil para levar essa máquina. Olha, é difícil você encontrar um exemplar com esse carinho, com esse detalhe de carro perfeito. Cuidado. Não tem um risco. Parabéns ao proprietário. Boa, boa, boa. Descendo mais um pouco para mostrar novidade para você. Num domingo excepcional, domingão de Páscoa. Tem gente negociando. O senhor falou, mas Vagavista está assim por quê? Vagavista está assim por quê? Já foi embora. O cara vendeu, foi, comeu. Vendeu, vendeu casa, né? Casa. Hoje é casa. Hoje é domingo de Páscoa, meu filho. Já vendeu, até logo. Agora tem um para você, o Yaris. É um C5 completo, XS, perdão. Yaris XS completo. 2019, 87 mil EKM. Preço final de venda, R$ 73,800. Seu Paulo está oferecendo essa máquina manual, chave reserva. Está todo aqui, redondinho, para você. Quer falar com o Seu Paulo agora? Leva o Yaris no 011 947446253. Seu Paulo, R$ 73,800 é preço no Yaris 2019. Completasso. Bom domingo, boa Páscoa. Obrigado. Vamos embora mostrar mais um para você. Esse aqui, um exemplar, esse é zerado. É um Creta. É um Creta, zeradaço. É carrão de patrão, meu compadre. Estamos falando de um Hyundai New Creta. 2023, R$ 30 mil de KM, rodou pouco. R$ 126 é preço. Para falar com o proprietário, qual é? É o Jônatas. Jônatas, atende você no 011 970265577. Hyundai New Creta. R$ 126 mil. Fala com o proprietário no Jônatas. No 011 970265577. Boa Páscoa, bom domingo. Valeu. Temos mais um aqui. Tem um espaço de gente que já vendeu e comeu um vento. Bacalhau da mama hoje está bacana. É, aquele almoção hoje de Páscoa. E aí nós temos uma negociação acontecendo. É o Civic. Já foi, hein? Já foi? Já era? Fazendo vistoria cautelar. Quem comprou? Bom dia. Boa Páscoa para você. De que bairro você vem? Guarulhos. Guarulhos? Isso. Achou num preço bom? Preço bom. Mercadoria boa? Boa, mercadoria boa. Vem sempre aqui no Ferão? Sempre, sempre aqui. Beleza, bom domingo para você. Seu nome? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Boa sorte para vocês. Bom domingo. Valeu. Maravilha. Não é habitual, Marcon que não nos ouça, mas quer mostrar duas ofertinhas do BBB? Bora? Agora. Então gostei do pessoal. Vamos mostrar. Só não fala alto que o Marcon vai ouvir. Se ele ouvir, aí vai pegar. Nossa. Rodou semana passada a matéria do autoesporte. No autoesporte aconteceu o quê? Eles vieram aqui e mostraram essa área. A área BBB é bom, bonito e barato. Esse é o slogan pregado pela área. Bom, bonito e barato. Batizado pela Renatinha. Nós temos aqui um Fiesta Super Gen. Gasolina. 2004, 2005. Preço, 13.800 para você levar essa máquina. Agora, bom, bonito e barato está aí a oferta. Bacana. Olha aí. O Dionísio fala com você no 976458880. Boa. Prisma vermelho ali. Prisma vermelho? Prisma vermelho ali, isso. Então vamos lá. Vamos mostrar mais um, então. Prisma vermelho para você ter ideia. Carros até 36 mil. Prisma 2012. 107 mil de KM. 29,900. Você leva um Prisma 2012. conservadíssimo. Olha só. Não é fácil de achar um exemplar assim. 011, 9. 67662339. O Marcão não está vendo, não. Não, não está vendo. Mas por que a gente não mostra esses carros aqui? Porque eles recebem um tratamento pessoal. Pagam 69, é isso? Isso. 69 para vir para essa área. Não tem chamada na rádio. Não tem esse tipo de coisa. Não tem foto. Mas tem um espaço específico para negociar. Carros até 35 mil. Todo tipo de carro entra aqui nessa área. Sedan tem? Sedan tem. Tem hatch. Tem hatch. Tem antigo. Tem antigo. Tem clássico. A área que você quiser. O exemplar que você quiser, você encontra aqui. Vamos para casa? Está valendo. Vamos para casa. Vamos embora. Fechamos aqui? Fechamos. Fechamos. É só para dar um gostinho. Vem aqui. Domingão, semana que vem. Semana que vem é só o Colavito que vai trabalhar lá no Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, número 42. Nós vamos coçar a frieira com o pé para cima, tomando uma gelada e não vamos trabalhar porque não tem ferrão aqui. Eu sei que o Zé não vai. O Zé vai pegar na vara e vai pescar. Vai dar banho na minhoca. Não é? É boa. Imagina que me aguarde. Deixa comigo. Na outra semana, então, no dia 13 ou dia 14, nós vamos definir ainda o que? 14. Definiu? Dia 14. Estaremos de volta com o Feirão Auto Show aqui no Expo Center Norte. Qualquer dúvida, qualquer novidade, autoshow.com.br é o site oficial do Feirão para você tirar todas as suas dúvidas, comprar ingresso antecipado e tudo mais. E nas redes sociais também. E nas redes sociais, todas elas, Feirão Auto Show. Vai ver o Marcos Camargo que é bonitão e agora está com o cabelo. Está chegando lá, está chegando lá. Ele chega lá, chega lá. É o vestido que ele fazia trancinha até o final do ano. É. Vai virar rasta. Valeu, meu querido Fausto. Leva um abraço para a dona Beth e o Miguelzinho. Será dado. Ótima Páscoa. Amém. Semana que vem tem mais. Caio Portari. Tchau. Zé, obrigado. Bom domingo para vocês. Boa Páscoa para todo mundo. E até dia 14. Se Deus quiser. Muito obrigado. A semana que vem estaremos de folga você para curtir a Páscoa junto com os seus familiares que a ressurreição de Cristo traga um imenso renovar na vida de todos. Bom domingo. Boa Páscoa. Salve, salve quem é de salve. Viva, viva quem é de viva porque eu fui. Obrigado, Zé. Boa Páscoa. Muito obrigado. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigado.